Mais uma bomba, pra feticinhos Sabe o que? Eu vou ajustar o meu que é todo teu Vou vir em de nenho, vou te banho, não vou colher Vou vir em de nenho, vou te banho, não vou colher Vou vir em de nenho, vou te banho Vou vir em de nenho, vou AG darf Vou vir em de nenho, vou te banho Eu vou vir em de nenho, não vou No way, no way, itri langie Halu para para malea, muchi ilano nani mala No no, choi mani malea, muchi ilano nani mala Makiwa jo 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 jo, itri lona nara Yele la, yele la, itri lakindera Mokwirendende nyo vater banyu uhalu mukule Mokwirendende nyo vater banyu umunumukule Mimamame nyo maleare nyo minkule nani Oye vapa pinyo malarenei uinkole nani Muguele, 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 muguele Muguele, 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 muguele Muguele, muguele, muguele Tindo kutubu anu meno, minguele Muguele, muguele, muguele Muguele, muguele, muguele Muguele, muguele E, 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 E. Música Música Música